E aí do nosso canal Fala de Amor e hoje eu vou falar sobre a versão Eau de Toilet do famoso Angel, aquele clássico dos anos 90, então já vai deixando seu joinha e também se inscreva aqui embaixo, vocês vão perder nenhum vídeo em primeira mão, tá? E eu vou falar de tudo um pouco sobre essa nova versão aí, Eau de Toilet, né? Por que que o Mugler mudou? Por que que não deixou aquela versão nenhuma do Cometa, né? Igual eu vou mostrar aí na foto pra vocês, porque antes era aquela, o Cometinha, né? Que era o Eau de Toilet, que era o Angel bem aguadinho, né? Era o mesmo Angel, porém acho que eles deixaram mais leve um pouco, porque o cheiro era bem parecido, tá? Agora vieram com esse novo Angel aí, né? Então, essa caixinha do novo Angel, né? Tem uma estrela aqui, meio, sei lá, meio borrada, né? Ó, bem legal, a caixinha é entrada demais, não tem aquelas estrelinhas do lado, como a versão de pra fã, né? Nem aquela faixinha preta pra dizer que é recarregável, esse aqui também não é recarregável, não fala aqui, tá? Então é isso, ó. Agora o código vem aqui na tampinha, não vem mais naquela cartinha, né? Aí vocês acessando lá o site Mugler Circle, né? Ó lá onde vocês vão ver a originalidade do perfume, ou então vocês vão deixar lá cadastradinho o seu perfume, né? Acho que todos os perfumes deveriam vir com isso, mas acho que isso daqui não, né? Não boga nada, né? Porque vai que a pessoa... Não sei, eu sei que se vocês quiserem perfumes importados originais, vocês acessam lá o site da marca Decantes, tá? Foi com ela que eu adquiri esse novo Angel e outros perfumes também aí importados, Decantes, também vocês vão achar lá, tá? Se vocês quiserem testar o perfume antes, tem de tudo lá. Tem vários perfumes lá pra vocês testarem esses lançamentos também, né? Antes de vocês investirem dinheiro, então vocês acessam lá o site. E se vocês quiserem ir pela minha resenha, então fiquem comigo, né? Claro que eu vou falar tudo o que eu achei, minhas impressões, as notas dele e tudo mais, tá bom? Então, eu sei que o Angel, né? É um perfume aí adorado e odiado pela maioria das pessoas, né? Mas essa versão aqui veio aí pra agradar, pra ser mais ainda gentil aí, né? Mais da moda. Colocou algumas notas diferentes nesse perfume aqui pra ficar mais da moda, né? Pra não ficar aquele Angel de sempre, uma versão de toalé, meio aguadinho, é que hoje em dia não agrada muitas meninas, né? Hoje em dia o que tá na moda são essas notas gourmandas, muito pra aline, frutas vermelhas, notas que, né? Tipo, dá vontade de você comer e de cheirar, assim, docinho, sabe? O Angel, pra quem não sabe, né? Tem resenha aqui no canal, tá? Aquele perfume da estrela lá, sabe? Que tem um cheiro de patchouli, assim, bem medicinal. Uns acham terroso. É um perfume dos anos 90, né? É que veio aí com várias guloseimas, várias frutas doces, misturado com muito patchouli, sabe? Ele é bem unissex e veio com tudo nessa época, né? Marcou presença mesmo porque não tinha nenhum perfume parecido até então. Até hoje, né? Não tem nenhum perfume parecido com o Angel, porque ele é único, né? E depois do Angel veio vários flankers, né? Acho que o Angel deve ter trilhões de flankers, né? Mas a versão de toalé dele, que agora mudou, que vem nesse frasco aqui, ó. Uma estrela, né? Igual a dor de parfum agora. Porém, ela tem esse rabinho aqui que fica de pé, ó. Não ficou feio, tá? Achei que ia ficar um frasco meio feio, meio brusco, mas não, ó. Ele tem só esse rabinho aqui, mas vocês colocando de pé nem parece, tá? Eu vou mostrar num videozinho que eu fiz aí. Só, ele tem essa parte de trás aqui, ó, que ele fica de pezinho. Não é uma maravilha? Nossa, como que eu queria um Angel, assim, que ficasse de pé, né? Agora tem, ó. Na versão de toalé. Deveria vir na versão de parfum também agora, né? Mas, ó, é isso aí. Então, como vocês viram aí, nem parece, né? Até gostei mais porque meu Angel, eu tenho que deixar ele sempre deitado, aquela versão de parfum, né? Porque não tem como deixar de pé. Não sei se você colocar no suporte, mas eu não gosto. Fiz por que eu deixava na caixa mesmo. E esse daqui também vai ficar na caixa, né? Mas se você aí não gosta de perfumes na caixa, gosta de enfeitar, né? Você que não tem muitos perfumes, como eu, aí vocês podem deixar aí na penteadeira, tá? Porque a caixa conserva mais o perfume. Eu sempre falo isso pra vocês aqui, né? O líquido dele é levemente rosado, porém, meu frasco, como é de 30ml, não dá pra perceber esse rosado aí, tá? Mas ele é, tá bom? Então, esse perfume aqui, logo quando eu borrifei ele, eu senti ele levemente canforado, sabe? Senti o patchouli dele mais canforado ainda, mais medicinal, porém mais leve. Se você não curte muito o patchouli do Angel, esse aqui tá muito mais leve, você vai sentir mesmo aquela parte mais floral dele e mais doce, tá? Eles adicionaram aqui notas como Tangelina e Peônia, junto com o Praline e as frutas vermelhas, tá? As frutas vermelhas aqui tá bem destacada, mas só que também está bem suave, sabe? Não tá aquelas frutas vermelhas com cheiro de xarope, não. Ele é um perfume que é floral, frutado gourmand, né? Então é um perfume que tá agradando a maioria das meninas hoje em dia, né? Que os perfumes gourmand vieram com tudo, esses mais doces. E ele veio aí com esse cheirinho, assim, mais floral, mais frutadinho, né? Com esse cheirinho aí de frutas vermelhas, sabe? Que eu sinto bastante nesse perfume. Mas eu achei ele bem parecido com uma das versões apachique do Angel, sabe? Eu vou tentar achar na internet pra deixar pra vocês aí, porque ele não veio, assim, pra mim, né? Eu como já testei algumas versões do Angel, né? Das trilhões de versões que tem o Angel, eu já achei ele como se fosse um flanker do Angel e não a versão Eau de Parfum, né? Porque eu achei ele como se fosse a versão apachique, sei lá. Eu não achei muita coisa demais nele, não. Mas só que ele vai agradar a maioria aí, por isso que eles mudaram aquele Angel lá, o Eau de Toilet, era bem parecido com o Eau de Parfum, sabe? A diferença é que ele era mais suave, né? Assim como ele também, que tem a versão Eau de Toilet, que é como se fosse o mesmo perfume, mas só que mais suave. Então esse daqui, como agora eles estão nessa onda de perfumes mais doces, gurmãs, eles estão reformulando as versões Eau de Toilet e, tipo, algumas versões aí dos perfumes mais famosos, né? Como no caso esse perfume aqui também. Igual também Dior fez com o Miss Dior, né? Que eles mudam direto a cada ano, dois anos, três anos, eles vão mudando o Miss Dior, vão deixando ele mais parecido com os perfumes da moda pra vender. É pra continuar deixando aí, porque senão eles caem de venda e aí eles descontinuam, né? Então, esse aqui eles quiseram fazer a mesma coisa. Como eu acho que não tava vendendo muito aquele Angel de Toilet, né? Então eles mudaram ele e deixaram aqui nessa versão com esse frasquinho de estrela também, né? Que eu também gosto muito desse frasco. É uma só que deixa de pé, né? Pra agradar também as pessoas que queriam deixar o Angel de pé e com notas mais suaves, né? Ele é um Angel mais agradável, mais fresco, bem assim pro clima brasileiro, né? Que a gente prefere essas fragrâncias mais leves, suaves. E tem aquele DNAzinho lá no fundinho do Angel, né? Que é aquele patchouli medicinal ou terroso, né? Pra algumas pessoas, mas eu acho mais medicinal aquele cheirinho de patchouli. É que só o Angel tem, né? Com aquele DNA todo ali, daquelas guloseimas. Mas só que mais destacado aqui nas frutas vermelhas e no praline, tá? O praline eu quase não sinto aqui nesse perfume. Eu sinto mais as frutas vermelhas com peônia e esse toque bem suave aí do patchouli, sabe? Com algumas lotinhas amadeiradas de madeiras brancas, sabe? Aquelas madeiras bem suaves no fundo, só pra segurar a fragrância, tá bom? Então é isso que eu achei. É como se fosse uma versão aqua chic aí do Angel, tá? Angel ou de toalé veio pra ser um perfume pra agradar aí as menininhas que curtem menininhos, né? Que curtem perfumes mais doces, gourmands também, tá? Então se você quiser também testar o decante. Sobre a projeção e fixação, ó, ele fixou bem na minha pele. Não tanto com o molde parfum, mas fixou bem legal. Até me espantei porque achei que ele fixaria igual as aqua chiques, né? Que não fixam muito na minha pele. Mas esse aqui, ó, mesmo lavando, continuou o cheirinho do Angel, né? Mas só que mais suave. Esse aqui, tá? Mais docinho também. Ele exalou aí umas duas horas na minha pele e fixou por umas sete horas, tá? Quase como se fosse um outro parfum, até. É pelo menos na minha pele. Então compensa muito aí pra quem quer ter um Angel, né? Quem quer até que enfim gostar de um Angel, né? Ele virou um perfume da moda, mas só que diferente porque o Angel em si já é um perfume diferente, né? Então como ele tem esse DNA do Angel, então ele não ficou um perfume mais do mesmo, não. Pelo menos na minha opinião. Então acho que você que tem essas versões aqua chique, ele vai acabar achando mais do mesmo porque você já tem vários perfumes do Angel, né? Então, é... Mas só que quem é colecionador vai querer ter essa versão de toalete, né? E quem não é também, quem tá querendo um Angel mais usável, eu super recomendo esse daqui. Pois essa versão aqui, ela tá muito melhorada, assim, pra quem queria perfume mais fresco. Mas eu ainda prefiro a versão Eau de Parfum, né? Mas eu não uso sempre porque eu confesso pra vocês que o clima do Brasil aqui não dá pra você usar um Angel no calor, né? Agora esse aqui já dá, tá bom? Então esse aqui vocês vão achar lá no site, lá da Maquia Decantes também, né? Esse perfume aqui, ó. Maravilhoso, né? Pra quem curte perfumes assim. Eu só achei que é mais do mesmo, né? Porque eu já tive as versões aqua chique e já me fiz de algumas delas, né? Porque eu quase não usava também. Eu preferia... Quando eu queria usar o Angel, eu queria usar o Angel mesmo, Eau de Parfum, né? Porque eu gosto do Angel, tá bom? Agora se você não gostava e quer experimentar essa versão aqui, pode ser que você goste dela. Esse perfume foi criado por uma perfumista, né? A Louise Turner. Então a perfumista é uma mulher, né? Que entende aí dos perfumes que as meninas gostam. Eu já achei ele compartilhável também, tá? Se você é um homem que quer usar esse perfume, pode usar ele com certeza, porque ele tem aquele patiolizinho ali bem gostoso de sentir e ficou levemente canforado, tá? Dá aquele frescuro assim no corpo. Gostei também. Dessa parte aí dele, né? Então é isso que eu tenho pra falar desse perfume aqui do novo Angel. E se você já tem essa versão, ó, deixa aqui nos comentários o que você achou e tudo mais. Um super beijo a todos. Até os próximos vídeos. Bye, bye! E aí E aí E aí